Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, agora, você confere alguns dos principais destaques desta terça-feira. O corpo do caminhoneiro Edson Luiz Caetano, de 29 anos, que estava desaparecido já há mais de um mês, foi encontrado na manhã desta terça-feira, enterrado em uma casa de Pindamonhangaba. A vítima desapareceu no dia 31 de julho, quando saiu para receber o pagamento da venda de um carro. Três pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no assassinato de Edson Caetano. Uma delas, inclusive, teria sido a compradora do carro e também a dona da casa no qual o corpo da vítima foi encontrado. Um filhote de baleia jubarte, de aproximadamente 7 metros, foi encontrado morto na praia de Juquei, em São Sebastião. Desde 2014, a espécie não está mais na lista de animais em extinção, mas, mesmo assim, a notícia continua sendo a dialeta. A ocorrência foi atendida por uma equipe de campo do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, do Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha. A equipe investiga a causa da morte do filhote. Para conferir essas e outras matérias, basta acessar o portal MEON. Tamiris Vick, da redação.